olá pessoal mais uma casa aí entregue uma casa pré-moldada entregue prontinho aqui para cliente na localidade de Ipiranga tá aí a casinha aí modelo tijolinho por fora e rebocada por dentro casa de 100 metros cozinha e sala tudo arrevestido com 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 cerâmica piso no chão janela do temperado forro pvc casa composto com três quartos sala cozinha dois banheiros aí as portas toda invernizada aí entregue prontinha rebocada por dentro pintura interna externa aí pessoal olha o banheirão aí banheiro todo revestido com o vaso acoplado as portas invernizada tudo no capricho aí tá aí o segundo quarto segundo banheiro aí banheiro prontinho também filézinho e aí o terceiro quarto aí cerâmica no chão aí forro pvc casa rebocada por dentro também tem a opção da casa sem reboco aí vai do pedido do cliente essa é uma casa rebocada por dentro tijolinho por fora dele esmaltada quatro água então tá aí pessoal mais uma obra aí entregue aí na localidade de piranga interior de piranga santana então tá aí pessoal quem gostou aí pode entrar em contato com a empresa aí pré-moldados e para quem acompanha nós mais um vídeo entregue e a hora que eu fazer mais vídeo com certeza vou postar para para quem tem interesse a construir uma casa pré-moldada com certeza você vai ter agilidade qualidade e os preços podem economizar até 25% do do malvenaria então a casa fica quase praticamente o orçamento em golvenaria o que muda por fora que fica tijolinho se o cliente quiser rebocar pode rebocar por fora também nós fazemos o pedido do cliente então tá aí pessoal mais um vídeo entregue quem quiser fazer seu orçamento entre em contato com a empresa pré-moldados rodar se cidade de ivaí paraná para toda a região beleza até mais